sempre bem vindos ao canal 60 dicas da vasti a dica de hoje é um lançamento de uma coleção praia e lingerie canal aloha é a marca nova está entrando no mercado a partir de hoje você pode comprar toda a linha praia biquínis maiô saída de praia chinelos todos personalizados canal aloha e a parte de lingerie lindas eu vou colocar pra vocês verem uma pequena amostra e vou colocar o endereço pra vocês entrarem em contato não tem loja física é só online nessa nova era da pandemia nós estamos na frente bora lá você vai gostar canal aloha tem tamanho do p ao gg maiôs que se veste muito bem e você pode escolher a estampa cor você escolhe e a la roa canal aloha faz para você agora mais uma modelo a eduada olha só ela está vestindo um modelo também diferente olha que é muito bonito ela ficou amarelo amarelo esverdeado muito bonito diferente né é aquele amarelo neon lindo lindo em cima a parte é verde que dá a contraposição de tom sobre tom ficou muito bonito olha só detalhes diferentes da costa você não acha não acha esse tipo de maior é esse tipo de maior em qualquer lugar não só na canaloa aloha canaloa aloha se você comprar um maior você ganha uma sacola para você ir da praia também moda praia e lingerie olha que bolsa linda essa bolsa azul você ganha na compra de qualquer peça de moda praia então você pode comprar o maior o bico o chinelo tudo personalizado obrigada a modelo eduada com outro modelito muito bonito em branco e azul maravilhoso maravilhoso nossa um charme olha que bonito que fica muito bonito lindo obrigada canaloa aloha tem um chinelo personalizado também a moda praia completa é moda praia e lingerie canaloa aloha também tem saída de praia nas cores branca preta e verde olha que luxo linda linda você pode fazer o seu pedido online ou pelo whatsapp nós vamos dar linda na aloha aloha olha só linda cuida olay bora olá obrigada caroline com mais um modelito airá canaloa aloha head veste do PT até ao GG e é uma imensidão de modelos para você escolher particione chegou a mais rack agora mais a caroline está com uma lingerie muito sexy olha só Olha o detalhe da lingerie Gente, uuuuh É poderosa Linda Essa sacola é o brinde na compra de qualquer lingerie Da Canalua Aloha Hoje, lançamento da Canalua Aloha São lingeries muito lindas, peças exclusivas Tem toda a linha de lingerie e tem moda praia também Vamos mostrar um pouquinho pra vocês Esse lançamento dessa coleção que será divulgada só através da online Então, você depois nós vamos colocar o ingresso Você pode visitar o WhatsApp Você faz a escolha da peça O tamanho, a cor E você pode receber na sua casa E você pode receber na sua casa E você pode receber na sua casa E você também pode receber na minha casa E você pode receber na sua casa Legenda Adriana Zanotto